Salve, salve família! Me chamo Rodrigo e sejam bem-vindos ao canal! Eu fui pescando, segunda-feira, inclusive uma péssima ideia, que eu fui pescar e fiquei cheio de dor nas costas, depois tô ferrado, já tava todos lá. Aí eu até falei pra ele, falei, é, tô pescando, sei que nós trocamos as ideias. Ah, eu gosto muito, né, mano? Porra, pois é, da outra vez que a gente conversou, tu falou que tinha jogo de pé de rato. Não, mas é, da outra vez eu ainda era mais quebrado, né, então eu não conseguia realmente viver a parada, né. Depois eu dei uma melhorada e já fui explorar mais, hoje em dia eu já vivi muitos momentos incríveis. Qual que é o maior peixe que tu já pegou? Um tambacu de 39 quilos. O outro é muito mentiroso, cara. Nossa, parça. Aí, parça, você tá de... Não, nem vou provar porque é mó tempo, mas tá no Instagram. Não, tem foto, tem foto, mas aí, beleza, tem foto. Tem vídeo também, tem vídeo, 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 vídeo. Não, eu posso ter um vídeo com um peixe de 40 quilos também, pô. Não, tem vídeo brigando com peixe, tem tudo, tem, lógico que tem. E outra, tem testemunhas, né, várias. É assim que funciona a verdade, a verdade funciona com testemunhas, então tá tudo certo. Mas é em pesqueiro, pá, mano. Tem um tambacu. É em pesqueiro, em lago, tá ligado? Particular. Como é que é o tambacu? A boca dele é assim, ó. Ele que tá falando, mano. Ele que tá, o especialista bocal de peixes aí. Fisiculturista bocal. De peixe. Olha pra você, nunca imagina que você é um pescador, né, parça. Ah, você já variazão, né, mano? Nós estávamos lá. Nós estávamos lá. A gente foi lá pra um final de semana, pra um sítio, e não tinha nada lá. É, tinha uma vara de bambu e um lago. Tinha, mano, tinha vento, velho. Bom pra caramba. Mas sem desmerecer a vara, tipo, tinha umas plantações. Ah, você foi pra Varé? A Varé. Aqui tem a arrevieira. Ué, você não é de Varé? Você não é de Varé? Eu sou de Varé, mas eu não tava entendendo que você foi. Eu acho que você tava falando que você foi pra algum lugar. Não, eu fui pra Varé. Mas eu fui lá pra um sítio, pá. Eu também fiquei meio confuso. É, eu me perdi um pouco. Mas depois eu entendi. É, depois eu entendi. Não, mas é... Pô, mas eu acho que isso é uma delícia, cara. Tem muita área rural lá, bastante. Não tem porra nenhuma. Mas tem a cidadezinha. Acordava com passarinho, não curte, não? Sei lá, na minha cabeça, nós ia chegar lá, tipo, uma casona com piscina, pum. Não, mas tem... Aí, tipo, mano, nós tínhamos 48 pessoas, tinha dois quartos, velho. Ah, mas tem também. Tem lugar. Tipo, sem querer desmerecer, quem convidou, pá. Aí, tipo, nós ia ficar até segunda, a gente voltou no dia. Não, eu não falo por ser... Não, tá certo. Eu não falo por ser em Varé, mas o interior de São Paulo tem muito disso. É que vocês caiu na barqueta, né? Tipo, pá, mas, tipo, assim... Caiu na famosa barqueta. Ali é que tava frio, não, tava da hora. Tipo, tinha quadrinha, pá, tinha uma praia superficial. Artificial? Artificial. Não, praia artificial. Que soa meio superficial também. Mas tava mó frio aí, sei lá. É. Peguei uma sinuquinha. Ah, é longe daqui? É umas três horas e meia. Esse é o top. Porque eu falei, mano, se fosse uma hora daqui, faria sentido. Tipo, sítiozinho ali. Mas nós viajamos, tipo, três horas. Tava muito no litoral norte. Aí, tipo, eu tava no meio do... Do mato. Nós tava em Varé. É, tipo, mas é isso. Eu quero voltar. Na real, foi da hora que nós fomos no... Tivemos num posto de gasolina, na volta. Que aí era bem em Varé. Eu tava falando uma música ao vivo. Aí foi da hora demais, mano. O posto de gasolina. É. A Varé pra cara. E o cara tava tocando posto de gasolina. Mano, o cara cobrou dezão. Tipo, assim, eu só fui lá comer um pão de queijo, um bagulho. Aí, na hora de pagar, tipo, tinha dezão a mais. Aí, eu só paguei por apoio à arte, né? Sempre bom, né, cara? Não que o artista vai ganhar alguma coisa nesses dezão, mas... É isso. Um salve pra a Varé. A Varé.